A Venezuela apresentou um novo relatório no Tribunal Penal Internacional sobre o impacto das sanções económicas impostas pelos Estados Unidos da América. O governo do presidente Nicolás Maduro alega que as medidas coercivas unilaterais de Washington contra Caracas constituem um crime contra a humanidade. O documento afirma que centenas de pessoas e empresas venezuelanas foram sancionadas nos últimos seis anos.